Maravilhoso, só que problemático. Esse casal de engenheiros de São Paulo se mudou para os Estados Unidos já faz algum tempo. Num certo dia, eles levaram o filho para brincar num parque desses super seguros e maravilhosos que mostram nos filmes e nos seriados norte-americanos. Daí, eles foram atingidos por um atirador que depois acabou se suicidando. Só os custos das duas cirurgias passaram de um milhão de reais. E isso fora o transporte de ambulância, dos medicamentos e outras cocitas mais. Eles possuem seguro, mas pelas circunstâncias ainda não sabem se vão conseguir o reembolso do dinheiro. O sonho dos liberais é assim, uma falácia, um modelo falido, um castelo de cartas que pode desmoronar a qualquer hora. Os Estados Unidos são uma maravilha, só que se você for podre de rico, assim. Mas se você for podre de rico, qualquer país é uma maravilha. Por isso, viva o SUS, problemático, só que maravilhoso.